Existia uma regra no Código de Processo Civil de 1973, que durou até 2015, quando ele foi mudado, que dizia que era absolutamente impenhorável parte do que você ganha salário, pensão, aposentadoria, ganha para viver, era absolutamente proibido penhorar parte disso para pagar uma dívida, exceto no caso de pagar a dívida de pensão alimentícia, por exemplo, para o seu filho. Na mudança do Código de Processo Civil de 2015, houve a retirada da palavra absolutamente. Com base nisso, o STJ este ano fez uma mudança no entendimento. Agora, se não comprometer a sobrevivência digna do devedor, pode sim ser penhorada parte do salário, pensão, aposentadoria dele, para pagar uma dívida, ainda que ela não seja de caráter alimentar. Mudanças do STJ que podem atingir a sua vida.